A solenidade começou com o hasteamento da bandeira e em seguida os atiradores e futuros cabos cantaram a canção do exército. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Durante a cerimônia ainda houve a matrícula de atiradores para o curso de cabo e foram entregues diversos distintivos de formação para 200 atiradores. O caso de tiro de guerra é um pouco para disciplina também, aprender companheirismo, essas coisas. O CFC também, uma guerra, alguma coisa assim, a gente possa estar auxiliando o exército nisso. O dia do exército é marcado pela primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa em 1648. Não só para os militares, mas para os brasileiros, nós tentamos marcar sempre e lembrar a memória daqueles que desde o início lutaram pelo nosso território, pelo nosso Brasil. Além dos atiradores, a solenidade contou com a presença de militares e políticos. Muito importante para a cidade ter nosso TG 0421 aqui e para o Brasil, enfim, né? Porque aqui é onde os nossos jovens aprendem, é educados e vai partir para outras vidas. Tiro de guerra, Brasil!